Entre tantos cartões de crédito que nós temos hoje no mercado, fica difícil escolher um bom cartão de crédito adequado para o perfil. No vídeo de hoje eu separei aqui 6 opções dos melhores cartões de crédito sem anuidade com bons benefícios. Exatamente isso. Eu fiz o trabalho de casa aqui para vocês e separei os principais benefícios de 6 opções de cartões de crédito. Não vou delongar, vamos direto na tela do PC. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações e vem pra cá. A primeira ótima opção de cartão de crédito sem anuidade é o C6 Platinum. Cartão de crédito oferecido pelo Banco C6 com pontos átomos. Então além de ser um cartão de crédito sem custo algum, você ainda tem a possibilidade de juntar pontos átomos sem prazo de validade, que antigamente era um benefício oferecido somente para cartões de crédito alta renda. Então aqui na página do Platinum ele já fala que é um cartão de crédito com todos os benefícios Platinum. Você tem a possibilidade de personalizar o seu cartão de crédito em todas essas cores aqui no ato da solicitação. Pode escrever o nome que você quiser na parte de trás. Pontos não expiram, multiplique seus pontos, pois você pode contratar o acelerador de pontos do cartão de crédito. Você pode trocar seus pontos por cashbacks, só que tem um detalhe que você precisa saber. Pra você gerar pontuação no seu cartão de crédito, você tem que ter gastos acima de 3 mil reais. São faturas fechadas acima de 3 mil reais. Se você fechar a fatura abaixo disso, o seu cartão de crédito não pontua. Com essas faturas acima de 3 mil reais, ele vai pontuar 0,40 a cada real gasto. Só que tem um detalhe, você pode acelerar a pontuação do seu cartão. Se você gastar 1 mil e 500 reais em contas elegíveis, tipo boleto de escola, de faculdade, de energia elétrica, de conta de água, de gás, etc. São contas elegíveis que você pode pagar através da sua conta C6. Daí o seu cartão de crédito vai pontuar 0,45 a cada real gasto. Então é uma maneira que o banco tá fazendo aqui pra você tornar o banco, o seu banco principal, movimentando o máximo de dinheiro, lógico, dentro das suas condições. Então esse aqui é um ótimo cartão de crédito, principalmente pra quem tá começando. No final do vídeo aqui, eu vou mostrar um resumo de todos eles pra vocês entenderem. E detalhe, tem cartão black aqui na lista. O segundo cartão de crédito, que é uma ótima possibilidade, é o cartão de crédito Amazon Prime. No ano passado, o Amazon, juntamente com o Bradesco, lançou o cartão de crédito Amazon. Só que tem duas versões, o Amazon comum, que é aquela versão branca do cartão, pra quem não é assinante do Prime. Por outro lado, existe o Amazon Prime, que é pra quem é assinante do Prime. Então é um cartão de crédito também, Mastercard Platinum, sem anuidade, com possibilidade de você ganhar o cashback. No resumo, você vai entender melhor. Mas na versão Prime, ou seja, pra quem é assinante Prime e solicita o cartão, você ganha 5% de volta em todas as suas compras feitas dentro do site Amazon. E 1% em todas as outras compras, entendeu? Já que em restaurantes e farmácias, você tem 2% e você pode parcelar suas compras e ir até 15 vezes sem juros. Só que tem um detalhe, esse cashback que você ganha, de 1% ou até 5% dentro do site Amazon, só é possível você utilizar dentro do site Amazon. Então esse cartão de crédito, ele vale mais a pena pra aquela pessoa que não tem outro cartão, ou pra aquela pessoa que compra muito dentro do Amazon. Porque todo o seu cashback vai lá no aplicativo e a cada um ponto que você acumula lá, você vai ganhar 1 real de desconto pra estar utilizando em qualquer compra, entendeu? Então é um cashback legal, principalmente pensando no 5%, mas você só pode utilizar dentro do site Amazon. Lembrando que eu vou deixar todos os links aqui na descrição pra você poder solicitar. Agora entra os cartões de crédito Black, que são os melhores dessa lista. Um pouco mais difíceis de conseguir, mas dependendo do seu contexto aí, às vezes você já tem a possibilidade de estar solicitando, depende do quanto você gasta. O cartão de crédito Inter é muito legal também, é um cartão de crédito Mastercard Black, que agora tem a pontuação. Ele é 0 anuidade e tem um programa de pontos gratuito. Ele representa 1% de cashback, caso você queira, mas agora você ganha pontos loop. E esses pontos você pode trocar pra milhas tudo azul, cashback na fatura, dinheiro em conta corrente, são várias opções. O cartão Black funciona assim, a cada R$2,50 gasto na função crédito, caso você deixe seu cartão de crédito em débito automático, você vai ganhar 1 ponto. Dá mais ou menos equivalente a 2.1 pontos por dólar gasto na cotação do dólar de hoje. Então você pode trocar, assim como eu disse, esses pontos pra milhas tudo azul, cashback em conta, desconto na fatura, cashback no Inter Shop, ou meu porquinho, que é o investimento que tem lá no Inter. Além disso, ele é o Mastercard Black, ou seja, ele te dá acesso à sala Mastercard lá no Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos, lembrando que é somente pro titular, mas é acesso ilimitado. Ou ele te dá 6 acessos grátis também à sala VIP via Dragon Pass. Aí sim, é um benefício oferecido pelo banco, então faz muito sentido. Já esse cartão de crédito aqui, pra você conseguir, existem várias maneiras. Ter uma carteira de investimento acima de R$250 mil, dentro do Banco Inter, participar de uma comunidade de investimento com um valor de R$2 milhões, você pode juntar você e várias pessoas, e somando todos vocês, tem que ser acima de R$2 milhões, aí todos eles do grupo vão ter acesso ao cartão de crédito. Ter um contrato de financiamento imobiliário, ter um contrato de crédito consignado a partir de R$100 mil, ter uma das últimas quatro faturas do cartão de crédito acima de R$7 mil, ou seja, você tem o cartão de crédito InterGold, assim como o meu, e você fechar quatro faturas consecutivas com valor acima de R$7 mil e pagar dentro da data, basta você entrar no chat e lá solicitar o cartão de crédito que eles vão enviar pra vocês com todos os benefícios, sem anuidade. Ou assinar o do Gourmet, aquele programa de assinatura onde você compra um prato e ganha outro de igual ou menor valor, entendeu? Só que esse programa aqui, ele é barato, mas em poucas cidades no país existem restaurantes credenciados na plataforma. Principalmente se você mora em Rio de Janeiro, São Paulo, você consegue. Se você mora nos interiores aí, é um benefício que você não vai utilizar. Então, às vezes, você já gasta mais do que R$7 mil no seu outro cartão de crédito, às vezes até um cartão de crédito sem pontos, você poderia estar com um cartão Black aqui, que te dá o equivalente a 1% de cashback. Então, faz sentido, sim, pra algumas pessoas, além dos acessos à sala VIP e outros benefícios do Mastercard Black. Um outro cartão de crédito muito bom também é o XP Visinfinity. Inclusive, era o meu cartão de crédito, eu troquei por outro Black, que eu já vou falar aqui pra vocês. Esse cartão de crédito aqui, infelizmente, sofreu algumas alterações nos últimos tempos. Ele deixou de ser um cartão de crédito bem interessante e é um cartão de crédito razoável. Vale a pena pra aquela pessoa que tem um investimento, quer colocar numa plataforma segura, de repente, conseguir até 1% de cashback. Então, é um cartão de crédito também sem anuidade, que é a proposta do vídeo. Ele tem a possibilidade de investback ou pontos. Sala VIP, ele fala aqui, mas tem um detalhe, você tem que bater uma meta mínima pra sala VIP. E os benefícios Visa Infinity, que é a categoria Black oferecido pela Visa. Tem vários benefícios muito legais. É um cartão de crédito bem legal, bonito, por sinal. Ele não tem nenhum tipo de dados aqui, ó. Ele só vem com o nome da pessoa e nenhuma outra informação. Tudo dentro do aplicativo, que eu acho que deveria ser a tendência pra outros bancos. O que você precisa entender? Vou até tirar um pouco do zoom, pra ver se a gente consegue acessar tudo de uma vez. Existe o cartão de crédito XP Visa Infinity One e o XP Visa Infinity apenas. Sendo que, pra quem tem a categoria One, é pra quem tem de R$5.000 até R$49.999 de investimento lá na XP. Pra quem tem acima de R$50.000, é o XP Visa Infinity. Existe uma diferença nos benefícios do cartão de crédito. Só que, ó, aqui tem um detalhe. A XP pede pelo menos R$5.000,00 pra que você passe pela avaliação de crédito do banco pra receber o cartão. Só que tem muitos relatos na internet aí de pessoas que colocam R$2.000,00, R$3.000,00 e já passam, já conseguem aprovar o cartão de crédito, entendeu? Então, o que o banco pede é uma coisa, a realidade é outra. Se você tiver menos do que isso, você pode estar colocando pra, de repente, conseguir o seu cartão de crédito na versão One. Pra quem tem abaixo de R$50.000,00 investidos, então, o cashback funciona assim. Você tem que gastar dentro do mês, não é fatura fechada, é gasto no mês, acima de R$1.500,00 pra que você consiga 0,5%. Então, se o seu gasto dentro do mês for de R$1.500,00 e R$3.000,00, né, R$2.999,00, você ganha 0,5% de cashback. Acima de R$3.000,00, você ganha 1% de cashback. Só que é importante que você saiba que é gasto dentro do mês e não fatura fechada. Às vezes, você já tem compra parcelada e dá, por exemplo, R$2.000,00. Se você gastar de forma à vista, por exemplo, R$1.000,00 naquele mês, a sua fatura fecha em 3%. Só que 2% é compra parcelada e R$1.000,00 é o gasto daquele mês. Isso não contabiliza pro cashback, infelizmente, por isso que eu deixei de utilizar esse cartão de crédito. Não faz sentido. Agora, pra quem tem mais do que R$50.000,00 investidos, você tem 1% de cashback independente do valor de sua fatura. Então, pode fazer sentido sim. E outro detalhe é o seguinte, pra quem tem abaixo de R$50.000,00, você tem 2 acessos grátis via Dragon Pass por ano. Pra quem tem acima, tem 4 acessos. Essas são as diferenças. Lembrando que todos eles aqui, pra você ter acesso à sala VIP de forma grátis, você tem que manter um gasto mínimo de R$3.000,00 aqui. Inclusive, é bom que você leia aqui pra não ter dúvida como que funciona. A última vez que eu utilizei essa sala VIP foi no aeroporto lá de Recife, antes de fazer essa mudança. Porque, assim como eu tenho um cartão de crédito principal, eu deixava o XP como secundário. Então, eu não gastava R$3.000,00 por mês dentro do cartão de crédito. Outro cartão de crédito muito bom também, que veio pra revolucionar o mercado, é os cartões de crédito oferecidos pela Genial. Só que eu vou focar aqui, principalmente, no cartão de crédito Black. Então, é um cartão de crédito bem bonito, por sinal. E esse cartão é completão. Eu acredito que futuramente a Genial vai mudar o regulamento desse cartão. Porque eles ofereceram um cartão com muitos benefícios, relativamente fácil de conseguir. Então, pra você conseguir esse cartão de crédito, você tem que ter investimentos a partir de R$50.000,00. Detalhe, a Genial é uma corretora de investimentos. Então, se você tiver investimento em outra corretora, você pode fazer a portabilidade desses investimentos aqui pra Genial. Pra estar conseguindo esse cartão de crédito sem anuidade. Acesso ilimitado à sala VIP via Lounge Key. Esse daqui é um benefício, pessoal. Até pouco tempo atrás, era só pra cartão de crédito mega exclusivo. Realmente difícil de conseguir. Você teria que ter milhões de reais investidos. Agora não. Com R$50.000,00, você já tem um cartão de crédito com acesso ilimitado. Até quando eles vão manter isso daqui, não dá pra saber. Mas, por enquanto, é assim que funciona. Ele também tem um programa de fidelidade aqui, que chama G-Coins. Você vai acumulando pontos, mas esses pontos aqui, você pode converter a 1% de cashback no cartão. Só que ele também tem um cartão de crédito de entrada aqui, que investimentos acima de R$1.000,00. Você já pode conseguir o seu, que você pode personalizar aqui nessas cores do site. Ele já fala aqui, a partir de R$1.000,00 de patrimônio, tem acesso ao cartão exclusivo Platinum, com investimento inicial acessível. E o último cartão de crédito dessa lista aqui é o meu novo cartão de crédito Black, com 1% de cashback, sem anuidade também. O cartão de crédito Sofisa Direto, ele vem nessa tinta preta aqui, com uma parte texturizada. Infelizmente, é um cartão de crédito da modalidade antiga, que vem com todas as informações, nome da pessoa, número do cartão, código de segurança. Não gosto desse tipo de cartão. Eu acho que nos dias de hoje, poderia vir somente com o nome da pessoa, e todas as informações dentro do aplicativo. É um cartão de crédito muito legal, também que está sendo oferecido para muitas pessoas. Sofisa não tem uma página aqui direto do cartão Black, mas eu separei as principais informações aqui. O cartão de crédito sem anuidade, ele te dá 1% de cashback em todas as compras. Ele te dá 5% de cashback em bares e restaurantes. Então é um cartão de crédito muito legal, principalmente para quem come muito fora. 5% é um ótimo cashback. Além disso, assim como ele é o Mastercard Black, ele tem todos os benefícios da bandeira Mastercard. Só que tem um detalhe, para você conseguir esse cartão de crédito aqui, eu falei com o pessoal do Sofisa, eles me disseram que a pessoa tem que ter 50 mil reais investidos na plataforma. Só que eu não tenho, eu tenho 10 mil reais investidos no Sofisa e já me ofereceram. Eu fiz uma pesquisa lá no meu Instagram, muitas pessoas com 8, 9, 10, 12 mil reais de investimentos já estão conseguindo sim o Sofisa Black. Então faz muito sentido, de repente, para o seu primeiro cartão de crédito Black. E novamente, você pode fazer a transferência dos seus investimentos. Ah, vamos supor, eu tenho 10 mil lá no Nubank, no CDB, 100% do CDI. Você pode sacar aquele dinheiro, transferir aqui para o Sofisa direto, colocar num CDB que rende 110% do CDI e conseguir o cartão de crédito Black. Lembrando que eu tenho o código de indicação desse cartão, você ganha 50 ou 100 reais em algumas vezes, se for um período promocional, se você investir mil reais em algum investimento de renda fixa com prazo de 12 meses. Eu vou deixar os detalhes aqui na descrição para você. Então pensa só, vamos supor que você tenha 10 mil reais lá no Banco Inter. Você pode sacar, porque lá rende 100% do CDI. Abrir conta usando esse código que eu deixei na tela ou aqui na descrição. Você pode colocar mil reais em um CDB com prazo de 12 meses e os outros nove mil reais no CDB com liquidez diária, que rende 110% do CDI. Aí você já pode ter acesso ao cartão de crédito Black, assim como eu tive. Mas não é todo mundo que vai colocar 10 mil reais lá que vai ser aprovado. Depende da avaliação do banco. Tem pessoas com 20 mil que não conseguem o cartão Black. Tem pessoas com 7 mil que conseguem. Então você precisa entender que o banco vai fazer uma avaliação sobre o seu perfil. Então aqui está o resumão de tudo, pessoal. Os mais fáceis de conseguir é o C6 Platinum ou o Amazon Prime. Inter Black também, zero anuidade, 1 ponto a cada R$2,50. Seis acessos à sala VIP, todos os benefícios. Mastercard Black, XP versus Infinity. Assim como eu expliquei, para quem tem mais de R$50 mil investidos, é 1% de cashback e 4 acessos grátis. Para quem tem menos de R$50 mil investidos, você tem 1% de cashback. Só que se você gastar até R$1.500,00, 0%. Acima de R$1.500,00 e abaixo de R$3.000, 0%. E acima de R$3.000,00, 2 acessos grátis, todos os benefícios de Visa Infinity. Tem que saber diferenciar. Sua Fisa Black é um ótimo cartão. Inclusive, é o meu novo cartão Black. Tem o código de indicação aqui. Se você abrir conta pelo meu link, você ganha R$50,00. Você investe R$1.000,00. Um prazo mínimo de 12 meses. Então vale muito a pena, porque se você já tem a sua reserva de emergência, aqui vai render mais que você ganhe o R$50,00 para fazer o que quiser ainda. Zero anuidade, 1% de cashback, 5% em bares e restaurantes. Todos os benefícios Mastercard Black. E o genial, é o melhor cartão de crédito dessa lista, só que você precisa ter R$50,00 investidos lá na plataforma. Zero anuidade, 1% de cashback, acesso ilimitado à sala VIP, todos os benefícios Mastercard Black. Então essa lista atualizada, dos melhores cartões de crédito sem anuidade, desde o nível iniciante, fácil de conseguir, até um nível um pouco mais difícil de conseguir, mas com muitos benefícios. Agora, se realmente você não consegue aprovar cartão de crédito, eu tenho um vídeo aqui que vai te ajudar a aumentar o seu score, para que você tenha mais chances de conseguir o seu tom sonhado cartão de crédito. Lembrando que o vídeo lá não tem venda de curso, nada do tipo, você não precisa gastar nenhum real para aumentar a sua pontuação. Fica com Deus, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo.